Diretamente DJ Gouveia Esse é o vulgo que as piranha gosta de ouvir no pé do ouvido na hora do amor né Esse é o teu ZL e o moleque é boladão . C Tetéééé. Take each Chang de lente? Foi o M O E M C PH Ihatééé iacá Ótimo Tch 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 Isso é o que ele contou Tu vinha na porta do bao Toma que toma que toma que toma Toma que toma que toma